Zong Nanshan, um dos principais especialistas em saúde que assessoraram o governo chinês desde o início da pandemia, lançou um alerta sobre a situação da doença no país neste domingo. O epidemiologista garantiu que as variantes da cepa Omicron estão se propagando rapidamente após a decisão de Pequim de flexibilizar a política de covid-0. As autoridades sanitárias chinesas anunciaram na última quarta-feira um abrandamento geral das restrições anti-covid após protestos históricos contra as medidas e também como estratégia para dar impulso à economia. Com o fim dos testes de PCR sistemáticos e em larga escala e a possibilidade de isolamento domiciliar em casos leves e assintomáticos, o país registra números máximos de infecções. De acordo com o especialista, nestas circunstâncias, seja qual for a força da prevenção ou controle, será difícil quebrar completamente a cadeia de transmissão do vírus. Nanshan explicou que as subvariantes atuais são muito contagiosas e uma pessoa pode transmitir a doença para 22 pessoas. A China está mal preparada para a situação, com milhões de idosos sem o esquema completo de vacinação e hospitais incapazes de acomodar tantos pacientes. Neste domingo, em Pequim, longas filas se formaram em frente às farmácias para estocar remédios contra a febre e testes de antígenos.